Por causa disso que você meio que parou de cantar, não foi por causa dessa desilusão aí com o empresário, não, né? Foi, foi, foi uma das, tipo, a gente desanima, sabe? Entendi, trabalha aqui só apega e... Vem uma pessoa que praticamente veio do nada, assim, vamos dizer assim, né? E leva tudo que, assim, eram 25 pessoas na banda, eram 25 sonhos, vamos dizer assim, Todo mundo acreditando no projeto, uma pessoa só consegue fazer isso, sabe? Sim, não, aí, tipo, depois eu fiquei sabendo do histórico, né? Que é uma pessoa onde bota a mão, destrói É, será que é vivo ainda esse cara hoje? É o Lucifer Com certeza é vivo Ele vive? Tá vivo, ela disse Mas deve estar vivendo bem mal Eu não sei se consegue dormir, né? Ah, esse pessoal assim não tem consciência, não Esse aí dorme que é uma beleza, dorme melhor do que a gente Esse pessoal dorme uma farra e acostuma Acostumou a fazer Ele tem a consciência tão limpa que ele ainda pega aquele dinheiro sujo e ainda dá de dízimo na igreja Taca Pra dizer que é o bom, né? Pra dizer que é o bom, deixa Quem é a Luana do Reggae? Luana do Reggae é Luana Freire Luana Freire É uma pessoa que ama música Sempre sonhou em gravar um disco Na época era até disco Era disco Um LP Um vinil Um vinil Um bolachão lá Sim E que conseguiu realizar o que tanto eu queria Eu consegui realizar Conseguiu? Você acha que você chegou no ápice? Olha, ainda tenho muita coisa pra fazer, né? Ainda tenho muita música pra mostrar Olha, olha Deixa, é spoiler aí É spoiler aí Vem novidade aí Exclusivo Será que daqui pro final do programa tem alguma coisa aí? Hein, Luana? Não sei Toca algum instrumento, Luana? Não, não toco Mas canta Você tem um instrumento natural Suas coisas vocálicas Mas eu consigo escrever uma música sem instrumento, tá? Eu já penso como que vai ser Quando eu componho eu sou assim também Sabe? Eu faço a música e já vou com a melodia aqui Eu já canto o cara que escuta e bota a melodia e tal O tom já vai Então isso é um dom Como é que foi o início aí na carreira? O início? Eu imagino que naquela época É bem complicado estourar como você estourou E aí como foi esse início de carreira? No início é que assim, ó Eu sempre escutei muita música Roberto Carlos Porró Eu gostava muito Uma das bandas que eu amo Que eu gostava muito de ouvir na minha adolescência Era a Mastruz com Leite Então eu era mega fã da Katia Silene Top Ela tinha bagagem, a menina Ela tem, ela tem Então assim, ó Eu escutava muito forró Todos os forrós românticos, né? E sertanejo Zezé de Camargo Leandro e Leonardo Estão do Chororó Então E o meu pai era muito fã de reggae Daí assim, eu escutava muito essas músicas Escutava Edson Gomes Escutava Bobby Marley Então assim, muita música Luke Dub Gregory Amo o Gregory Alpha Brown Eita porra Aí Eu e mais duas amigas A gente inventou, vamos dizer assim De... Porque ninguém queria A gente queria cantar nas bandas Mas ninguém queria chamar a gente, sabe? Tipo Ah, de menor De menor não pode É, tinha isso, né? Daí a gente inventou de montar uma banda Vamos então fazer a nossa própria banda Vamos criar a banda Bem-te-vi na lua Que era um forró Só que daí Foi a primeira banda Foi só a primeira banda essa aí? Bem-te-vi na lua Isso, ia ser Bem-te-vi na lua Porque era o início do nome de... Meu, das meninas, da Viviane, da Flaviane, da Albenice Era só mulher na banda? Era só mulher Hum Só que daí não deu certo, né? A gente não conseguiu Aí a gente conheceu o Marquinhos Rasta Hum Que é o DJ As meninas conheciam ele E ele disse Ah, vem fazer um teste aqui Eu... Eu coloco umas músicas de forró pra vocês E daí a gente foi, né? Chegou lá e ele apresentou o reggae assim Reggae pra gente Olha só Tem esse reggae aqui Canta Aí eu cantei Foi a primeira música que a gente... Que eu gravei lá no Marquinhos Na casa do Marquinhos Foi Luana 99 Que era o Melô de Luana 99 E aí o Marquinhos gravou essa música na casa dele Tipo uma brincadeira assim, sabe? A gente... Ah, grava aí Aí eu gravei E na... A gente gravou à tarde E à noite ele levou na discoteca Que era a discoteca na beira da lagoa Que era... Estrela Estrela do som Eu acho que era isso mesmo Com... Com... Até o... O Sérgio já falou Eu não lembro porque Mamãe não deixava eu andar em discoteca É, não E também... Assim, né? A gente... Eu também não podia entrar em discoteca A gente não entrava Meu pai também não deixava a gente sair E aí... O Marquinhos chegou, né? No outro dia E disse Olha Luana Gostaram da música Vamos gravar mais uma? E aí a gente gravou Foi... É... Jaqueline A gente gravou Jaqueline Ele levou Aí daí também Todo mundo começou a gostar E até então eu não aparecia, tá? Eu ficava só cantando Gravando E o Marquinhos Divulgando assim, né? Só que ninguém sabia que eu cantava essas músicas E aí um dia O Osvaldo Ele ficou sabendo que eu cantava essas músicas E ele tava pra gravar o primeiro CD dele E aí ele foi lá em casa E me chamou Eu vi também Eu vi quando ele contou isso, tá? Que chegou lá em casa Ele contou aqui E eu me escondi atrás da cortina, né? Foi, foi isso mesmo Daí ele chegou Luana, tem uma música pra gravar Que era o Prisioneiro Ele ia gravar essa música, né? E me chamou pra participar com ele Só que eu Eu morria de vergonha, tipo De me apresentar, sabe? Eu não queria me... Assim, tipo, aparecer naquele momento Eu acho que eu ia ser só uma cantora escondida, assim, sabe? E aí O Osvaldo gravou A música dele estourou O CD dele estourou Depois o Marquinhos Chegou lá em casa um dia E disse Luana, vamos gravar um CD de Natal? Eu falei Tá, vamos gravar um CD de Natal Aí o CD de Natal era assim Eu cantava um pedaço das músicas E oferecia, exemplo Aí eu falei Marquinhos, mas pra quem eu vou oferecer? Aí ele falava Oferece pra quem tu quiser Aí eu comecei a falar E essa vai especialmente Pra galera do Posto Neno E essa vai especialmente Pra Viviane E comecei a falar o nome de todo mundo que eu conheci, assim Do bairro, sabe? Aí E essa vai especialmente pra galera do Jacintinho E essa vai especialmente Só assim, é E Luana Aqui é Luana Não sei o que E falando, sabe? Tipo E daí Esse CD Esse CD que a gente gravou no Natal De dois Deixa eu ver De dois mil, acho Foi em 99 99 Alguma coisa assim Daí esse CD Ele bombou Assim, sabe? A gente nem esperava que acontecesse isso Então em todo lugar que a gente passava Estava tocando esse CD Em todo lugar E aí foi quando Veio o Dinho Da Baia 2000 Ele chegou lá em casa E perguntou se eu queria participar de uma banda Uma banda de reggae, né? E disse Tá, eu vou agora Vamos lá ensaiar agora? Vamos Vamos ensaiar E daí eu saí do jeito que eu tava Não avisei nem pro meu pai Porque eu sabia que se eu avisasse pro meu pai Ele não ia deixar Aceitou de primeira Você nem pensava Bora Foi no escondido Eu tava nesse dia Eu tava de chinelo Eu tava até com a minha colega na rua Assim E daí eu tava de chinelo E daí o Dinho chegou lá E disse Quer ir agora? Aí eu falei Olhei assim, né? Pra trás Meu pai tava lá trabalhando Eu disse Não vou avisar Porque eu sei que ele não vai deixar Então eu peguei e fui Foi a primeira vez que eu pisei no Jacintinho Tipo, eu nunca tinha ido no Jacintinho E aí quando a gente chegou lá A equipe que o Dinho tinha montado lá Os meninos desistiram Porque o Dinho Deu o nome de Luana Ibanda No caso ia ser Luana Ibanda E aí os meninos não concordaram Eles não concordaram Aí eles queriam que fosse Luana José João Não deu nome Eu acho que eles queriam que fosse um nome assim Tipo, criasse um nome, sabe? É banda Alguma coisa Banda alguma coisa Mas não que tivesse o meu nome na frente E aí os meninos desistiram E nesse dia não teve ensaio E aí o Dinho Correu atrás de outra banda Daí ele conseguiu uma banda de pagode Pra tocar o reggae E aí os meninos do pagode ensaiaram A gente no primeiro show Deu errado Acabou não tendo Aconteceu Eu não lembro o que aconteceu Mas daí não deu certo Daí o segundo show deu certo Foi a primeira vez que eu dei um autógrafo Na minha vida Ainda lembro disso Caramba Mas é muito gratificante Não é isso? Sim É muito gratificante E a gente lembra de coisas muito boas Assim, sabe? Que aconteceu Que coisas Coisa impossível assim, sabe? Tipo Aconteceu, sabe? Eu não acreditava que ia Que ia ter muita gente Ouvindo minha música Eu Eu imaginava assim Pelo menos umas dez pessoas Ouvindo minha música Imaginava mais ou menos assim Sabe? Mas eu nunca acreditei Realmente Que ia Muita gente Que eu ia cantar num palco Com mais de três mil pessoas E a gente E a gente também fez muita campanha também As campanhas eram enormes Então Foi um treinamento muito bom As campanhas Programa também Você foi, não foi? Participou de programa Sim Programa do PEL O Vida Show na TV O Vida Show também Então eu nunca imaginava isso Sabe? Tipo Mulher cantando reggae Na frente Assim, sabe? Eu via as mulheres fazendo vocal, né? Sim Nas bandas Mas não cantando Então eu nunca me passou pela cabeça E quando eu vi Que eu podia colocar Um pouquinho de sertanejo Um pouquinho de forró Um pouquinho No reggae Tanto é que a música argentina Se você escutar Ela E até o jeito que eu cantava Era tipo um chorado sertanejo, sabe? Hum É verdade Uma voz bem melhor Uma voz Aquela Sei que você vai pra gente E não dá mais também Não dá mais Pra viver em paz Sem ter você aqui Então mais ou menos isso assim, sabe? Tipo Levar A mistura Fazer com que as pessoas Que não gostavam de reggae Começassem a gostar também Cara, engraçado É que tipo Todo esse CD Até hoje toca Não parou Onde você foi Quando eu tô em casa aqui Quando a Scorpio tava funcionando Meu irmão na madrugada Era uma pancada infeliz Luano do Red tocando Eu escutei semana passada No condomínio Ah, tu conhece aqui A Scorpio? A Scorpio sim, conheço Eu já fui cantar lá Oi? Big Frango Big Frango também Já cantei Ah, então Dava pra ouvir lá do Farol Tinha também o Como era o nome Daquela casa de show Lá no Trapiche No dia do lançamento do CD A gente fez três shows No mesmo dia Que foi na Foi no Trapiche Foi no Galpão No Jacentinho Que tem um galpão também E a casa do Luiz Pedro Como foi a tua infância? A minha infância foi difícil Foi difícil? Foi muito difícil Foi Pra tudo assim, né? Hum Tipo Pra Meu pai era Alcoólatra Hum E Era muita Muitas brigas Em casa Assim Sabe Então Foi difícil Não desejo Pra infância De ninguém Entendo A briga no caso Com o seu pai e sua mãe É isso? Isso Brigas com É Mas acaba que A criança também participa Também É A criança sente Não tem pra onde correr O meu vô O meu vô O pai da minha mãe Foi uma pessoa que sempre teve O pai do meu pai também O Antônio Viana E o Antônio Américo Foram pessoas que Enquanto eles estiveram vivos Sabe A gente A gente tinha A nossa proteção Mas depois Que ele se foi Então Tudo ficou mais difícil A vida ficou mais difícil No caso Quando tem essas confusões Você ia pra casa do seu avô Foi isso que eu entendi Eu entendi errado Ou não? Não, não É que assim Em tudo, entendeu? Em parte financeira Porque quando tem um alcoolismo Quando tem um alcoolismo Dentro da nossa casa O alcoólatra No caso Tudo fica mais difícil, sabe? A pessoa não consegue trabalhar A pessoa não consegue fazer nada Sabe? Então aí As crianças acabam pagando Por coisas que Tô entendendo, tô entendendo Nem precisavam passar por isso, sabe? Tô entendendo, tô entendendo E ele sempre era o porto seguro De vocês nessa questão também, né? Sim Na parte financeira Entendi E aí depois que faleceu Aí ficou Foi Depois que ele faleceu A gente não tinha mais Aquela proteção do avô, né? O chão Tecnicamente Foi entendendo Daí o que me fez ter forças Primeiramente é Deus Porque a gente nunca pode perder a nossa fé E a música também, né? Porque a música Me trouxe esperança, sabe? Mas depois do sucesso da música E aí A visão do teu pai Ele mudou? Mudou? Ou continua a mesma coisa? Ele não gostava do reggae Digamos assim? Olha Ele gostava da música reggae Ele depois Ele apoiou depois Mas Não era Não era o que o filho espera, sabe? O filho geralmente espera mais apoio, né? Tipo Os pais Sabe? Mais sentido A minha mãe era 100% A minha mãe 100% apoio Mãe tendo essas coisas, né? E a Luana A Luana Quando morava aqui Onde você cresceu? Onde você morava Quando você estava em Maceió? No Joaquim Leão Toda a sua infância foi por aqui? Foi Foi no Joaquim Leão Primeiro eu morei No Prado Depois eu fui Morar no Benedito Bentes Bem no início do Benedito Bentes Sabe? Eu ainda lembro Que os muros Eram bem pequenininhos Das casas, legal, né? Sim, das casas Eram bem pequenininhas Sabe? Tipo os muros, né? Então eu passei um tempo no Biu Depois eu fui pra O Prado de novo Que o meu avô Morava no Prado E daí depois a gente foi pro Joaquim Leão Qual foi um dos motivos De você ter ido embora Pra tão longe Rio Grande do Sul? É que o pai dela É daqui Então Eu vim pra cá Em busca de Novas oportunidades Conhecer também o Rio Grande do Sul, né? Novas oportunidades Sabe? E tentar esquecer Algumas coisas Que me fizeram mal, sabe? Aí mora você Suas filhas E seu marido E o carreteiro Do Rio Grande do Sul Eu e minhas filhas Ah, você e suas filhas Eu inventava muita coisa Não, eu era muito magra, né? Eu era tão magra Tão seca Eu era muito magra mesmo Quase desaparecia Só a grade Era só a grade Daí começaram a dizer Que eu era doente Que eu era não sei o que Anorexia Anorexia não Anorexia Sim Disseram tanta coisa Só que não Eu era magra E eu acho que era de mim mesmo Sabe? Era magra de sair Era magra de sair de Joaquim Leão Pro Jacintinha No sol quente Eu acho que era isso mesmo Não, e outra coisa Eu comia muito biscoito Era biscoito, biscoito, biscoito Eu era muito chata pra comer Às vezes os meninos, músicos A gente saia pra tocar Daí tinha cada rango massa Assim Ó, cada rango massa E daí E daí eu chegava lá Todo mundo comendo Hoje eu me arrependo, tá? Todo mundo comendo E eu comendo biscoito Aí eu Ai, que raiva de mim, sabe? Hoje eu tenho raiva Hoje Se botar feijão e arroz Eu já tô comendo Um cuscuzinho com coco Cuscuz com coco Adoro E ovo E ovo também Gosto Gosto de macaxeira E ame Tem aí macaxeira? Aqui tem macaxeira Mas eles chamam de aipim 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 E ame não tem aqui ame Tem não Nem cará Nem aquele negócio Mas batata doce tem Não Batata doce tem Tem batata doce É para mesmo Ame, ame Dá pra fazer Tráfico de ame Vou vender ame aí Tem muito carro Tem carro do ovo Não tem, não tem sururu Não tem O carro do ovo Passa aí na sua rua Carro do ovo não Também não Não tem carro do ovo Eles dormem normal No horário tudo certinho Acorda no horário também Ô Luana Nessa trajetória tua De música por aqui Você já chegou a ser discriminada Essa menina Porque geralmente O povo tem uma visão Do reggae De que quem canta reggae Quem ouve reggae É drogado É não sei o que Alguém já chegou A dizer assim Você é uma noieira Como ela é magra Você é nóia Canta mulher Essa regueira aí Essa maconheira Já chegou Ah a Luana Ou xeracola Ou xeracola Ixi Maria Tipo assim sabe As pessoas acham que É só os regueiros Que no caso Ou bebe Ou fuma Ou sabe Só os regueiros Sabe tipo É como se fosse Uma norma Pra cantar Ou tocar Ou entrar nesse mundo Do reggae Tem que obrigatoriamente Usar alguma coisa errada Seria isso A ideia do pessoal Isso Só que E outra coisa Acham que as pessoas Quem é do reggae Quem gosta de reggae Não leva as coisas a sério Mas levam sim Tem muita gente De bem também Em todo lugar Tem gente de bem A gente Não pode Sair apontando o dedo Para as pessoas Sem antes conhecer É porque também Não justifica Que a alienação Por exemplo A galera da Jamaica Não é E tal Todos eles fumam A Eva da Aninha Ali é uma questão Cultural também Questão cultural Tudo bem Que seja a questão Cultural deles Mas quando vem A alienação Tipo o alagoano Cantar reggae O nordestino Cantar reggae Aí o cara vai Esse cara aí Tá indo na praia Do fulano de tal Tá usando maconha também O Oswaldo Silva Disso aqui Que a culpa A culpa é do Bob É A culpa é do Bob Marley Que usava lá Salve o Bob Bob sabe o que é bom Daqui a pouco Vai ser os apresentadores De podcast